Oi, grupo! Oi, meninas! Oi, meninas! Oi, meninos! Olha eu aqui de novo! Ih, vou dar um dia que massa pra vocês hoje, tá? Um dia... Ai, gente, eu tava plantando azaleia, né? Mas o vídeo já foi gravado, espero vocês aí que dê os likes de vocês, tá? Ai, o que eu vou fazer hoje? Eu vou passar minha flor de maio. Não sei se eu faço com flor de maio, não sei se eu faço com violetas, não sei. O que vocês acham? Ai, meu Deus, vou fazer uma com flor de maio pra vocês, uma técnica bem facinho, tá? O que eu tenho nessa terra aqui? Eu já falei no vídeo da azaleia, mas eu vou falar de novo pra vocês que vai chegar agora no canal. A gente vai pôr um drenozinho básico. Aqui eu não gosto muito de pôr dreno, não, tá? Mas eu vou colocar. O vasinho aqui já tá furado, tá? Vai tá tudo furadinho lá. Aqui eu tenho areia de construção, terra vermelha, carvão e cinza, esterco de boi, que eu comprei lá no Merlin. E... E, 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 e... Que mais? Deixa eu ver. Terra, esterco, areia, cinza... Hum, hum, é, só isso. Então, hoje eu vou fazer uma jardineirinha aqui de flor de maio, de... Olha, gente, muita gente tá me perguntando se pode plantar no pote de sorvete. Pode, deve plantar, muito bom. Então, assim, é... Vou passar aqui pra vocês. Como é que você pode ter aí na sua casa várias plantinhas, né? Aqui depois tem que passar um pano, limpar tudo, deixar tudo limpinho. Que não é desculpa mais, né, gente? Porque quem quiser ter planta pode plantar em qualquer coisa, né? Pode sorvete, pode cuidar aí das suas plantinhas em apartamento, casa pequena, né? Pode plantar aí, não tem nenhum problema. Né? Então, eu já falei pra vocês o que tem aqui. Eu fiz um vídeo mostrando essa mistura, mas o Spike, minha filha, deu a louca aqui por causa desses foguetes do jogo do Brasil. Os cachorro tá tudo buraçado, bateu aqui no tripé. Eu já tive que fazer o vídeo e começar já com tudo pronto. Tá? Então, não deu. Olha aqui, eu vou fazer uma jardineirinha de flor de maio. Bem bonitinha pra vocês, tá? Eu sei que a gente faz muito vídeo de flor de maio, né, gente? Mas não tem jeito, né? Essa plantinha, todo mundo gosta, né? Ó, a gente já mediu aqui no meio, ó. Tá? A gente já mediu aqui no meio. Eu vou tirar ela do pote dela. Muita gente tá falando aí que a flor de maio delas tão melando, que tão caindo as folhas, né? Isso é porque tá molhando demais, as folhas caem porque cresce e pesa, né? Aí vocês tem sempre o que tá fazendo poda, tirando os excessos, né? Ó. O pote de sorvete é bom porque ele suporta até 4 quilos de... Não, quando, 2 litros, né, de terra, porque esse sorvete é 2 litros, não sei. 2 litros e meio, sei lá. Ó. Então, aí você faz isso, tá? Manda terra aqui, meio sem dó, descanto. Tá, ó. Vai encaixando aí no fundo. Encaixando, 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 encaixando. Ó. É bem fácil pra vocês aí tirar do potinho sem machucar a planta, tá? Ó. É bem facinho. Ah, o esterco de boi é uma maravilha, viu, gente? Se vocês vão achar aí nos rededores aí da casa de vocês, vocês pegam do cavalo mesmo, na rua, da vaca, no pasto aí, nesses que põem essas vacas pra pastar. É a mesma coisa, viu? Ó. Agora vamos tirar. Isso aqui é só pra fazer a forma do pote, né? Ó lá. Ó lá, que bonito, é? Olha aqui, aí você vem cá, ó. Já tirou lá, você só faz isso, ó. Prontinho. Viu que não tem nenhum mistério? Nenhum segredo, nem nada. Muita gente fala pra mim, Lidia, eu gosto dos seus vídeos, porque é muito simples. Você não mexe, você não ensina nada que a gente não consegue fazer. Você não põe aqueles vídeos difíceis. Tudo é fácil de fazer, de achar, né? Mas tem que ser assim, né, gente? Não adianta eu vir cá fazer um vídeo com um monte de coisa que vocês não vão achar na cidade de vocês, ou não vai... Ou coisas muito caras também, né? Não adianta, então... A gente tem que buscar os recursos, né? Aí você dá aquela apertadinha básica pra ficar bem durinho lá, ó. Ai, que lindo, gente. Que vai ficar esse pote. Ó. E o Brasil ganhou do México, hein? Ô, alegria pra nós, alegria. Então, gente, aqui, ó. Um vasinho no pote de sorvete. Agora eu vou dar uma dica pra vocês, agora que já repassamos ela. Ela tá florindo, vocês estão vendo, né? Com flores. Comprei um tripé, agora tá toda besta. Ah, meu Deus, eu tô de pobre, é uma pobre, né? Vocês viram que graça, que linda, olha. Então, aqui, vocês estão vendo que ela tá florindo, né? Normalmente as pessoas falam assim, Ah, mas quando tá florindo, não pode mexer. Vocês viram que nós não mexemos em nada, nós só passamos pra cá, né? Mas olha aqui, vou dar essa dica pra vocês, ó. Aonde não tem flor, não tem botão, você vem cá e tira dois... Olha, essa aqui tem dois, ó. Dois galhos em um. Vamos ver se dá pra vocês verem. Ó. Doisinho, você tira um. Dá uma aliviada lá na planta, ó. Tira um, você vem cá e enfia ela aqui, ó. Enfia ela aqui, tá no meio. Já aqui, você já fez uma muda e já plantou. Aqui também tem dois, ó. Vamos tirar um. Na parte que tá florindo, nós não vamos mexer. Ó, vamos tirar esse aqui da... Do cantinho. Mais dois. E você vem em fila aqui. Ó. Isso enraizou muito rápido. Deixa eu ver aqui se tem mais. Aqui tem mais dois, ó. Vocês procuram. É sempre o galho que tem duas, tá? Tanto você muda. Isso é bom, sim. E não estraga a estética da sua planta. Ó. Vem cá, põe aí. Vamos ver se tem mais algum com dois. Ah, esse aqui ficou molengo. Eu vou tirar ele. Ele vai cair. Olha, vem em fila aqui. Essa você vai ter um pote cheio de flor de maia. Aqui também tem dois. Vou tirar um. Ó. Vou colocar do lado de cá. Dá aquela apertadinha básica. Pra ficar bem durinho. Olha só que lindo. Ó. E esse eu não mexer na estética da planta pra nada. Ela vai continuar... Tirando flor. Tá? Aí aqui, ó. Aproveitando a brita que tem aqui. Você já faz isso aqui, ó. Você já coloca aqui pra terra não ressecar. Tá? Essas britas eu pego aí na rua. Vocês sabem. Tem um monte de gente que constrói. E no final ele sobra coisas, né? Deixa lá na rua. São coisas que vocês podem encontrar no bairro de vocês mesmo. Ó. Aí você já forra. Fusse na vida. Ó. Pô rolar. Olha como fica bonito. Ó. Que lindo. E não vai ressecar a terra, né, gente? Olha só que maravilha. Agora eu vou molhar um pouquinho, nada mais, tá? Porque como ela estava lá no Leroy Merlin muito tempo, eles não molham a planta lá. Você pode ver que ela tá bem seca, mas isso também, ó, guarda muita água nas folhas. Então, não é pra vocês ficarem molhando toda hora, tá? Então, eu vou vincar, ó, no pezinho, vou jogar um pouquinho de água. Ó. Só pra lavar a breta mesmo e pronto. Pronto, 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 pronto. Olha só que lindo. Ó. Pronto. 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 Obrigado.